Observe a query que eu executei na tabela de produtos Select asterisco, from, tbdsa, produtos Retorna todas as linhas, todas as colunas Tenho 10.292 registros Pois bem, aí uma pergunta agora pra você, hein? Os dados retornados, eles já estão ordenados? Estão seguindo uma ordem alfabética, por exemplo? Observe a coluna nome e produto Parece que tem alguma ordem, não é? Então veja que eu tenho ali a letra A E aí você vai descendo, você vai encontrando outros produtos Letra B Bom, os mais desatentos provavelmente vão achar Que os dados já estão ordenados Mas não ache, não faça suposição Tenha certeza Vivemos hoje no mundo do achismo, não é? Embora tenhamos cada vez mais dados E cada vez mais técnicas de análise Parece que o achismo vai tomando conta Do mundo que vivemos hoje É um curioso, não é? É um paradoxo Mas você, como analista de dados Cientista de dados Engenheiro de dados Você não pode se dar ao luxo de achar Você tem que ter certeza Ok? É seu trabalho como analista É seu trabalho como cientista de dados Não se deixe contaminar Pelo achismo que vai tomando conta da sociedade Não faça isso Profissionalmente é terrível, ok? Tenha certeza do que você está fazendo Se não tem certeza Pergunte, estude, pesquise Será que os dados estão ordenados? Vamos checar então Vamos confirmar com o Order By Vou utilizar a cláusula SQL Que é ordene por Então, por gentileza Ordene por nome de produto Selecione tudo Mas ordene por nome de produto Quando você executar Olha só que interessante Os dados não estavam Necessariamente ordenados Não é? Por quê? Porque eu tenho caracteres especiais ali Como o hashtag E também tenho números Que aparecem no início do nome do produto Esses caracteres e números Têm precedência sobre letras Então eles têm que vir primeiro Percebeu? O perigo De você achar ou fazer suposição É um exemplo simples Mas que mostra claramente Quão perigoso isso pode ser Quanto analista Tenha certeza Certifique-se uma, duas, três, quatro vezes Caso contrário Você pode estar entregando Ao seu tomador de decisão Informação totalmente equivocada Nesse caso Nesse exemplo simples Nós observamos que Quando a query foi executada Desta forma Sem o Order By Eu vou apagar aqui O próprio motor de execução SQL Ele automaticamente retornou os dados Provavelmente na ordem Que os dados foram cadastrados Na tabela Mas isso não necessariamente Significa Que os dados estejam ordenados Para esse caso Para você ter certeza Utilize o Order By Manda ele ordenar os dados Você pode fazer a ordem Crescente ou decrescente Mas ainda assim Você aplica a ordem Com o Order By No próximo vídeo continuamos Muito obrigado E até lá